Pagode Cacildes apresenta Festival de Samba de Camboriú Em busca de raízes Fundo de Quintal Sábado dia 14 de abril 22 horas no Marias E mais Marquinhos do grupo Sensação E grupo Sem Compromisso Sábado dia 14 de abril As 22 horas no Marias Ingressos antecipados Ingressonacional.com.br Apoio RIC TV Record Apoio RIC TV Record